Estou tirando aqui, velho. Ele aí, velho. Entendi quem é. Quem é esse, cara? Entendi quem é. Então vocês estão roubando o meu carro, então. Sabia que era seu não, doutor? Não sabia uma ova. Sabia, nem te conheço. Ladrão. Ladrãozinho. Você sabe que essa cidade agora é minha, né? Dá o suco aqui na minha boca, por favor. Isso tá causando muitos problemas na minha cidade. Ô viado, o cara tá desenrolando. Vocês ficam do lado, um dando suco pro outro igual retardado, mano. Tá ligado? Vai pra longe você, mano. Agora é o momento de você dizer. Então, é o seguinte. Roubaram o meu veículo. Antes de eu achar o... O digníssimo seu veículo, que vocês estão me alegando que é teu... É... Acabaram soltando o meu. E no momento eu não poderia ficar sem carro, né? Porque... Eu... Eu tenho que comer também, né, mano? Tem que fazer as minhas coisas. Você roubou o carro sabendo que era meu. Ele sabia... Ele sabia... Nós mandou parar pra desenrolar. Ele não parou. Depois que ele tava sem os quatro pneus, sem nada, que ele parou pra desenrolar e nós pegou o carro e rendeu ele, mano. Não sabia que ia dar um pior... Ele aproveitou... Ele aproveitou do momento que ele tava frágil pra fingir que tava colaborando. É, exatamente. Que não tinha mais pra onde cair morto, tá ligado? Esse cara, gente... Esse cara, gente... Estava roubando caixas eletrônicos loucamente no meu município. Eu não sou um homem de mandar, eu sou um homem de fazer. Então eu fiz o trabalho da polícia e pentagonarei uma bala na cabeçola desse menino. Esse menino caiu durinho, durinho. Achei que tinha virado salame, mas já tá aqui de novo. Ele tá causando problemas no meu município, pessoal. Tá causando problemas. Teu município? Tá atrapalhando a situação, ele? Roubou o carro do Paulo. E sumava perangulando o fã que ele comeu o carro pela cidade. Taca fogo, acho que a boa é explodir ele, mano. Bagul de matar só já é passado, entendeu? Não precisa disso tudo não, cara. Acho que a boa é explodir ele, mano. Vai virar churrasco, irmão. Não, não precisa disso não, cara. Só que o cara é governador, o cara vai te deixar vivo, irmão? Falar que tá com dó do povo? Não, o cara é do bem. Aquilo lá de ama pobre foi só marketing só, irmão. Ele odeia tu, filha da puta. É, pô. Ele te odeia, pô. Que isso, cara. Que isso? Não precisa matar, não. Tá ferrado, irmão. Vai tomar de tiro, rapaz. Tá causando problemas na minha cidade, viu, rapaz? Vai desfundir. Vai na minha cidade. Eu morri pra ver isso, namorado, velho. Olha o dono da cidade. Estou mentindo, Red? Essa beca tá mídia. O dono da cidade usa roupa de oncita e tem o cabelo pra cima lá. Você viu o cabelo agora que colocaram pra mim? Boa. É o que não tinha. Eu só esse teste de cabelo aqui, ó. É o que não tinha, pô. É, rapaz. Eles tão arrumando problemas na minha cidade. Caralho. Mano, até importar cabelo. Eita, boa. Não, não, não. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, cara. Eu valho muito mais vivo do que morto. Valeu? Valeu. Tá apontando pra mim isso aí, manhã. Ah, eu pago imposto. Visual, visual. Aí vai automaticamente pra você. Ele rouba tudo nos caixinhas, mané. Como é que ele paga imposto num desgraçado desse? Você tá arrumando problema na minha cidade, rapaz. É bala, é bala! O que é isso? Não mata não, não mata não, não mata não. Só que isso, só que isso. Tá parado, filho. Nossa, cara. Estourou o corpo. Estourou o corpo. Explodiu ele. Não tem velório que aguente, filho. Vai tirar o gema dele aí, ó. Sem velório. Estragou o verório. Hoje eu vou pegar a minha chave, hein, gente. Chave de quê? Quero que vocês estejam lá pra comemorar comigo. Chave de quê? A chave da cidade. A chave da cidade. Caralho, manhã. Ah, boa. A chave da abertura que prefeito tem. É tipo aquilo? Ô, Paulo. Tu vai conseguir controlar o terremoto? Ô, Paulo. Vai conseguir controlar o terremoto? Ô, Paulo. Vai conseguir controlar o terremoto? Será que não pode ter polícia aqui, não? Ah, acho que vai vir, manhã. Vem não, vem não. Banana picada. Banana picada. Banana picada é bom não açaí, mano. É morão, granola, leite de ninho. Desejo colher guardanapo, não. Tá caro, viado. Alguém pega o estrangular aqui, mano. O estrangular ficou de pé aqui, mano. Quatro meses já. Vender estou da gaia. Um açaí, uma torta de banana e um empadão de frango. 100 reais, viado. Que desgraça cara da porra é essa? Pô, o gavoto tava gostando da minha fase hoje. Papo reto. Hoje tu tá de cantinho hoje, tá criatoso. Tô sentindo que tu tá tipo assim evoluindo, tá ligado? Fala, Bruno. Fala, Bruno. Fala sério mesmo. Tô sentindo que tu tá evoluindo, mano. Oi, gente, tá na rádio? Salve gagadas e desafio com o Paulo. Mandei ele...